Olha só gente, desde o fim de semana, quando mensagens sobre um suposto ataque a uma escola municipal começaram a se espalhar nas redes sociais, quem mora em Ilhota viveu dias de medo, principalmente alunos e também os pais dos alunos. Ontem nós já trouxemos aqui no Balanço Geral as primeiras informações e hoje tem novidade. A Polícia Civil já desvendou o caso e confirma que as mensagens não passaram de um trote de mau gosto. Mesmo assim, os envolvidos vão responder na justiça pelas ameaças. A rotina na escola municipal José Elias de Oliveira em Ilhota já não é mais a mesma. Desde segunda-feira, a Polícia Militar e um segurança particular na porta principal são presenças indispensáveis por aqui. A escola que fica no bairro Minas, interior do município, foi alvo de um trote de muito mau gosto. Desde o fim de semana, prints com mensagens de um grupo de WhatsApp mostram a conversa entre jovens. Eles estariam planejando um ataque à escola, semelhante ao que aconteceu em Suzano, São Paulo, no início de março. Na conversa, um deles pergunta como os colegas da escola gostariam de morrer. As mensagens se espalharam rapidamente nas redes sociais e ainda no fim de semana chegaram à polícia. As mensagens trocadas entre adolescentes que estariam combinando um possível ataque a essa escola do interior do município de Ilhota vieram à tona ainda na quinta-feira, quando a família de um dos adolescentes que participa do grupo de WhatsApp procurou a Secretaria de Educação do município. A própria secretaria registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil ainda na quinta-feira à tarde. O caso chegou até a direção da escola na sexta-feira de manhã, quando outras duas adolescentes que também estão no grupo de WhatsApp procuraram a diretora. A rotina da escola acabou ficando conturbada e muitos pais ficaram preocupados com a situação. Uma sensação de medo e pânico tomou conta da comunidade. A diretora da escola preferiu não gravar entrevista, mas recebeu a nossa equipe e detalhou alguns dos momentos de apreensão. Na segunda-feira, as aulas foram canceladas durante a tarde. Pais e autoridades municipais se mobilizaram para saber mais sobre a situação e buscar medidas de segurança. Segundo o Conselho Tutelar, o grupo de WhatsApp onde surgiram as conversas tem cerca de 20 jovens de 14 a 15 anos. A maioria deles alunos da escola José Elias de Oliveira, mas tem também jovens de outras cidades. O delegado que investiga o caso conta detalhes de como chegou aos envolvidos. Os adolescentes foram identificados, trata-se de um grupo de formandos daquele colégio em que um desses integrantes do grupo acabou inserindo uma pessoa do estado de Minas Gerais que eles se conheceram em grupos para a prática de jogos online. E esse adolescente de Minas Gerais que tomou a iniciativa de praticar, de mandar essas mensagens, inclusive com o uso de arma de fogo, de que forma iriam praticar esse atentado, enfim. Ele nem mesmo conhece a cidade de Ilhota. A mesma situação de Ilhota, inclusive, teria acontecido em uma escola de Gaspar. E esse adolescente também já foi identificado, ele franqueou a entrada da polícia em sua residência para demonstrar que não havia nenhum objeto ilícito lá, inclusive as roupas pretas, luva, máscara, enfim. Ele pegou essas fotografias da internet e também praticou esse tipo de mensagem no grupo com o intuito de aterrorizar e fazer com que não tivesse aula no seu colégio. Ainda conforme o delegado, a intenção dos jovens era trolar os colegas da escola. As redes sociais dos adolescentes e a casa deles foram vistoriadas. E o inquérito está praticamente concluído. Tudo não passou de um trote de muito mau gosto. Essas pessoas serão responsabilizadas criminalmente, provavelmente pelo crime de ameaça, já que esse terrorismo que seria praticado não se tratava de uma brincadeira. Ainda conforme o Conselho Tutelar, todos os jovens envolvidos na história vão continuar sendo acompanhados. Sim, a gente vai encaminhar para as redes, vai ser encaminhado para assistência, para média e vamos fazer um acompanhamento. Inclusive a gente vai fazer a visita agora à tarde nos outros demais alunos que estavam envolvidos. A gente não desenvolvida, que estava junto no caso. E vamos ter mais uma reunião com a promotora amanhã novamente e vamos ficar atendendo, vamos acompanhar essa família. Porque tem que ser tratada a família também, não só o adolescente. Tem que ser tratada também, vai ser todos encaminhados para a rede necessária. É por isso que a gente trouxe antes a fala da psiquiatra, falando a respeito das telas. Todo esse aglomero, essa invenção, esse trote, essa coisa ridícula, a gente ter que passar por uma situação como essa depois de um trauma tão grande como foi o caso de Suzano em São Paulo. É por isso que a gente trouxe a fala da psiquiatra, falando das telas. Porque todo esse aglomero foi feito pelas redes sociais. É grupo de WhatsApp, é um fulaninho lá de não sei onde, que nem conhece, que de repente está ali dissipando essa semente ruim, que são essas conversas, essas ideias bobas, essas intenções aí de que não tivesse aula na escola. Ora, pelo amor de Deus, né? Se não tem maturidade para fazer o uso de um celular, não pode ter um celular. Não pode ter acesso às redes sociais. É isso mesmo, e foi isso que a psiquiatra falou, né? Se não tem maturidade, não dá para ter. Então aí entra os pais nessa história, né? Um pouco mais de rigidez nesse momento, porque assim, é inadmissível. Movimentou a cidade inteira, movimentou a região, todo mundo preocupado e no fim das contas era um trote. Entre as ações de segurança adotadas pelo município de Ilhota estão a contratação de seguranças particulares para três escolas e a criação de uma rede de apoio para identificar e acompanhar crianças e jovens com algum tipo de problema. A intenção é evitar ações violentas contra si próprio e também contra os colegas.